O encontro aconteceu no centro de eventos do Parque de Exposições Jaime Canez Jr. A primeira missa da programação foi celebrada pelo padre Marialdo de Assis, assessor estadual do Ministério da Renovação Carismática Católica. A coordenadora estadual do Ministério Jovem, Lília Cardoso Bom, ressalta o diferencial deste congresso. O congresso para jovem, o diferencial é nós conseguirmos trabalhar a temática jovem, aquilo que é referente ao nosso estado de vida, que quando é um retiro misto, não é direcionado ao estado de vida jovem. Por isso, esse momento a parte para direcionarmos tudo ao nosso estado de vida. Nestes dois dias, nós tivemos celebrações das Santas Missas, tivemos pregações com os temas que o Ministério Jovem da RCC Brasil tem vivido, Sentinelas da Manhã, a nova geração, que é a juventude dentro do movimento da renovação, trabalhamos Teologia do Corpo, de São João Paulo II, trabalhamos a temática da família, trabalhamos alguns pensamentos dos papas, pensamentos da igreja a respeito do jovem, e também a respeito do jovem assumir o seu posto, dentro da igreja, dentro do movimento, e também na sociedade, de nós ocuparmos aquele espaço que é nosso. Esse encontro vem promover um alinhamento, onde todos esses jovens que estarão aqui, sairão falando a mesma língua nas suas dioceses. Mayara já participa há 16 anos, e garante que a busca é pela renovação. Toda vez que nós entramos no grupo de oração, ou seja jovem, a gente busca um renovamento no espírito, a gente busca ser renovado. Então é muito bom estar presente todos os domingos, ou todas as terça-feiras, onde se encontra o grupo de oração e o grupo de jovens, por ser renovado no espírito. Isso é gratificante, a todos os dias nós estarmos em comunhão ao Espírito Santo. E estar em contato com todos os jovens do Paraná, carismáticos, é uma alegria enorme para nós, porque às vezes nós estamos tão desmotivados, porque os jovens de hoje não representam o futuro nos cristãos. Então quando nós nos encontramos nesse evento tão grande do Paraná, nós encontramos jovens que estão buscando os mesmos planos, que é os planos de Deus. Então isso traz uma alegria para a gente. O nosso objetivo é apresentar esse nosso mundo saudável, que temos as mesmas diversões, porém de um jeito diferente, mais alegre, mais vivo. O encontro reuniu cerca de 2.500 jovens, e foi organizado pelo Movimento Jovem da Renovação Carismática Católica, da Diocese de Palmas, Beltrão, e pelo Ministério Jovem do Paraná, que acolheu participantes de 18 dioceses.